boa tarde galera esse vídeo é o primeiro vídeo de 2018 e como prometido eu vou começar uma série falando de história do brasil e alguns elementos da história do brasil pretendo fazer a pior pelo menos 20 vídeos relacionados à história do brasil nesse começo de ano né entre um entre eles se eu consegui arrumar um celular que eu ganhei eu vou fazer uma live falando sobre história do brasil e nesse momento eu vou desmistificar aquela célebre fase de todo coxinha defensor da ditadura militar e a ditadura militar salvou o brasil do comunismo será para analisar esse período da nossa história devemos lembrar que joão gular foi vice do então candidato jânio quadros o homem que aparecia com a vassoura interno cheio de carrapicho e dizia que iria varrer o brasil da corrupção 75 dias exatamente depois da da sua posse ele renuncia e como seu seu vice estava em viagem à china comunista a elite a ordem que manda no brasil é planejou dar um golpe já naquela época né e e por intermédio do proeminente político né o neodimora brissola é através da campanha da legalidade ele garantiu que o que o que o joão gular assumisse mas no período em questão eles permitiram que joão gular assumisse o poder só que é implantaram um semipresidencialismo em que tancredo de almeida neves era o primeiro ministro do brasil esse regime não parlamentarista brasileiro não deu certo e logo depois é através dos processos de campanha da da legalidade essas coisas é foi o ministro ministro o gabinete ministerial se demitiu em massa né e todo o poder voltou para as mãos de de joão gular joão gular que era um trabalhista ou seja ele sua bandeira era lutar para a integração da classe trabalhadora dentro do sistema capitalista é até porque é impossível pensar ao alguém seriamente dizer que um cara que era latifundiário queria a implantação do comunismo como alguns imaginam tudo porque ele queria defender a reforma agrária a reforma urbana a reforma educacional as famosas reformas de base que serviu de desculpa é é inclusive para os estados unidos interferir indiretamente na nossa política e depor o governo de joão gular aí os defensores da ditadura falaram que é a ditadura salvou o brasil do comunismo mas o que é essa reforma de base por exemplo haviam planejado uma reforma da educação que faria que o brasil tivesse um patamar de uma finlândia de uma suécia de uma dinamarca hoje é mas a elite retrógrada conservadora da época julgou essa reforma comunizante e acho engraçado o cúmulo da ignorância o cúmulo dessa galera é o seguinte falam que o comunismo é o mal mas eles mesmo sabe nem o que que é comunismo é portanto galera o joão gular não era comunista por isso pode se dizer que a desculpa de combate comunismo é e outra coisa também você vai mesmo que fosse você vai combater um radicalismo improntando outro e outra coisa também ser comunista é defender que os trabalhadores tomem o poder global e passe a governar de fato o mundo dividindo as riquezas conforme a necessidade e isso não tem nada de oh que extraordinário pode pode vir nada certo daqui a mil duzentos mil trezentos mil anos sim tudo é possível mas é em se tratando de da nossa realidade o ser humano é capaz de até de não ter uma ideia nobre por interesse é isso galera espero que todos gostem dê um joinha comente aí e falou o o o o